O Sertão está em mim, a terra arde em fogo brando e constante, queima o solado dos pés ásperos, sertão das estações definidas, prados de cabras arretados, aroma de terra molhada, suave gosto dos frutos adocicados, atiça a imaginação um lugar assim, suas flores são doces como as cores, seus frutos com sabores aromatizados, raízes profundas a penetrar em alma, dia de verão sempre iluminado, clima que preconiza a suave calma. Da terra brotam robustos seres, da terra nascem ponentes árvores, Da terra germina o sustento, da terra cresce um aguerrido povo, da terra para a terra sempre, da terra fértil para um ciclo novo. Sertanejo nasceu no Sertão, homem que não foge a labuta, cresceu na dificuldade do torrão, com bastante fé e luta, é nesta terra um aguerrido leão, que só mesmo Deus o julga. O artista nato canta seu lar, enaltece as belezas pujantes, com doces palavras faz soar, notas finas e delirantes, para toda a eternidade exaltar, sua pátria fulgurante. Por isso declamo minha terra, um paraíso chamado Sertão, amor de filho grato, que badala no coração, sentimento puro e sincero, mais forte até que a paixão. doceiro... da terra, doceiro... doceiro... Se inscreva no canal.